Fala aí pessoal, aqui é o Terry, e esse vídeo é um vídeo bem importante relacionado ao GTA V. Para quem não lembra, no último mês, mais especificamente no dia 19 de janeiro, a Rock Store fez um anúncio oficial falando que ia deletar o modo editor do game, do Playstation 4 e do Xbox One. Para a galera da nova geração ia continuar normal. Ela ia fazer isso no dia 20 de fevereiro pessoal, mais especificamente ontem, hoje é dia 21. E eu fiz um vídeo falando sobre, até alertei o pessoal a correr para pegar os troféus e as conquistas no Play 4 e no Xbox One, porque para a galera que gosta de pegar 100%, ia ficar impossível liberar as conquistas e os troféus do modo editor. Só que para a surpresa de todos, inclusive a minha, a Rock Star só tirou apenas o modo editor. Ela deletou o modo editor, ela deixou o modo diretor pessoal, o que foi bem legal. Eu lembro que eu fiz um vídeo anunciando, muitas pessoas ficaram tristes, né? Que gostam de jogar o modo diretor dentro do Play 4 do Xbox One. Então isso foi bem legal, só que falando dos troféus e das conquistas, teriam dois troféus que iam ficar impossíveis, mesmo assim, mesmo com o modo diretor. Porque são dois troféus aí que precisavam do modo editor, que precisavam exportar e enviar clipes. Só que a Rock Star, aí numa jogada de mestra, ela mudou a descrição dos troféus pessoal. Ela mudou a configuração, o que eu achei bem legal. Então é possível ainda fazer 100% no modo editor barra diretor, mesmo sem o modo editor. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como fazer isso, beleza? Então pessoal, a Rock Star, ela deu uma facilitada nos troféus que precisavam aí do modo editor. Vocês podem ver, eu estou numa conta paralela, eu joguei o modo história completo nessa conta. Bateu saudade, uns dias atrás eu joguei. E os meus troféus aqui do modo editor, eu não tinha liberado nada. Tá tudo zerado, né? E tem dois troféus especificamente que precisam do modo editor. Independente do modo diretor que ficou, que é o Visionário de Vinewood e o Majestoso, que você precisava criar e exportar vídeos usando o editor, né? Que não está mais disponível aí no Play 4 e no Xbox One. Ela deu uma facilitada bem legal, ela alterou as configurações dos troféus aí pra fazer isso possível, né? E ela pegou todo mundo de surpresa, porque quando ela fez o anúncio oficial, ela não tinha deixado claro se ia tirar o editor junto com o diretor. Eu acreditei que ia tirar os dois juntos, porque os dois eram meio que interligados, né? Foram lançados juntos no mesmo pacote, mas ela deixou o modo diretor. E ó, por exemplo, agora mudou a descrição. Antigamente a descrição era apenas cria e exporte um vídeo usando o editor da Rockstar. Só que agora vocês podem ver que tem um ou ali, ó. Ou seja, né? Ou entre no modo diretor cinco vezes. E pro Majestoso, entre no modo diretor dez vezes. Então ficou bem simples. Você não precisa mais criar e exportar vídeo nenhum. É apenas entrar no modo diretor cinco vezes e dez vezes. Agora eu vou fazer o teste aqui com vocês. Aí galera, voltamos. Estou aqui com o Mano Franklin. GTA V do Playstation 4. Muito bom, né? O modo história é muito bom. Ó, eu joguei bastante nessa conta. Ficaram algumas missões paralelas aí, né? Mas o modo história, o basicão, eu completei inteirinho. Então, ó, vamos tentar aqui entrar no modo diretor. Eu estou jogando hoje, dia vinte e um de fevereiro, tá? Ela removeu o editor ontem, no dia vinte de fevereiro. Então, quero ver se os troféus vão liberar mesmo. Ó, no menu de interação aqui, né? Modo diretor. Beleza, tá como era antes. Ó, vamos entrar. Isso foi bem legal. Como eu falei, tinha uma galera que tava bem triste, né? Uma galera que joga aí no modo diretor. Pelo menos ela deixou o modo diretor, que foi bem... Eu achei bem legal. Então, o modo diretor continua o mesmo, né? Vocês podem ver, tem atores. Animais aqui eu não vou ter, porque eu não peguei peotes aqui, né? Nessa conta. Mas tá normal o modo diretor, como era antes. Apenas o modo editor, que é aquele modo que você gravava, exportava os... Exportava os clipes, né? Tudo bonitinho. Tem uma galera que usava bastante esse modo também. Ficou bem chateado. Mas, segundo a Rockstar, foi pra liberar espaço no game, né? Então, a primeira vez que eu entrei, já libera esse troféu normal, né? Que é diretor de primeira viagem. Que é entrar pela primeira vez no modo diretor. Só que eu estou interessado naqueles dois troféus que usam o modo editor. Então, eu vou dar uma cortadinha aqui e vou entrar mais cinco vezes, né? Pra ver se você vai liberar o primeiro troféu. Aí, pessoal, pelas minhas contas aqui, eu preciso entrar mais duas vezes, tá? Pra liberar o primeiro troféu. Relacionado ao modo editor. Então, ó, não tem segredo. Não precisa trocar de ator nem nada. É só entrar aí no modo diretor. Você precisa entrar, não apenas no trader, né? Você tem que entrar dentro do modo diretor. Ó, fazendo isso... Mesmo esquema de sempre, se você quiser curtir, né? Pra quem liberou a besta, o que é bem legal, né? Quem se matou no PlayStation 4 pra liberar aquela besta insana. Vai continuar aí tendo a possibilidade de jogar com ela, né? No modo diretor. Pra quem não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aí no final do card. Pra quem quiser liberar. É uma das coisas mais insana pra se fazer no modo história do GTA V, viu? Então, ó, pelas minhas contas, o troféu vai ter que liberar agora. É a quinta vez que eu estou entrando aqui no modo diretor, tá? Então, mesmo esquema, mano. Eu vou entrar no Franklin, entrar no modo diretor. Aí, beleza, ó. Visionário de Vinewood. O que é interessante é que esses troféus aí do modo editor, que é esse Visionário de Vinewood e o Majestoso, estavam bugando pra bastante pessoas. E agora, com isso, no PlayStation 4 e no Xbox One, ela deu uma facilitada monstra. Aí, voltamos. Agora, vamos ver se vai liberar o troféu Majestoso. Como eu falei, esse troféu Majestoso bugou pra um monte de gente. Eu já respondi vários comentários aí, né? No guia que eu fiz do modo diretor. Esse troféu, ele é bem chato. Você precisava exportar 10 clips, né? Pra galera ainda da nova geração, vai ter a chance, né? Quem quiser exportar aí os vídeos. Mas ela facilitou bem legal pra galera do Play 4 e do Xbox One. E eu achei isso bem legal, galera. Porque vocês podem, né? Falar o que quiser da Rockstar. Inclusive, ela faz umas coisas aí também que eu fico bem chateado. Mas ainda a Rockstar, ela é uma empresa que vê o lado do gamer. Tá certo? Como, por exemplo, ela não tinha necessidade, galera, de deixar. Tem vários jogos de várias empresas que eles fecham servidores. Olha lá, o troféu liberou bonitinho, ó. Décima vez Majestoso. Tem empresas que não ligam, galera. Vários jogos da EA que ela fecha servidor. Algumas empresas... Jogos novos como o Avengers, por exemplo. Os Vingadores, né? Já tem troféu lá que não é mais possível de pegar. Então, você coloca o gamer na tag sem saber e você tá impossibilitado de platinar. O Mad Max também é um bom exemplo disso. Eles mexeram numa parte da estatística do gamer. Não dá mais pra platinar, tá? Eu platinei ele uma vez. Eu queria platinar ele na minha conta nova que eu estou jogando. Que é um jogo bem legal. Mas não tem mais essa opção, né? E a Rockstar, ela podia muito bem remover esse modo editor junto com o modo diretor. e cagar, né, galera, pro game. Tipo assim, ó. Se não pegou o troféu, eu só lamento. Mas ela viu esse lado e ela simplificou. Ela alterou as configurações dos troféus. É o que eu não esperava que ela ia fazer e ela fez e eu achei bem legal, viu? Vou tirar o chapéu aí pra Rockstar, né? Rockstar tem muito crédito, eu falo. Ela faz muita mancada, mas ela tem muito crédito também, viu? Mas é isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Tamo junto sempre. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre o que a Rockstar fez, né? Eu achei bem legal. Que agora a galera vai ter a possibilidade aí de comprar o GTA V do Playstation 4 e conseguir pegar todos os troféus. Isso se o pessoal quiser, né? Mas é isso, galera. Deixem aí nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Lembrando que hoje à tarde também vai ter o vídeo da atualização semanal, né? Hoje vai chegar um carro novo aí no GTA Online. Então, fiquem de olho. Um abração pra todos vocês. Valeu! Falou!